Ah, tá fudido, tá fudido, tá fudido, tá passando o perigo, porra, porra Ah, não chega aqui, ah, tá cheio de graça, tá cheio de aqui e mudando a roupa Quer ganhar o meu dinheiro que eu trabalho, eu quero essa coisa, mano, eu entro o peritário Eu tô trabalhando, eu tô me tirando, eu tô aqui filmando, eu tô assistindo a semana Eu não quero ir dar uma de bacana, então quer ter respeito, então não venha cheio de preconceito, quer trabalhar, mano, então monta a sua barraca todo dia, meu amor Eu tô aqui e eu vou também na praça, então vamos continuar retrabalhando Nesse final de semana, nós vamos abrindo o meu nome, porra